Aqui, quem está falando é o Alas Jogues, hoje aí está mais um vídeo aí do canal. Bom, e hoje aí o que eu vou estar fazendo aí? Bom, para quem não sabe aí, a minha avó veio me visitar, então ela acabou vindo aí visitar nós. Eu, meu pai, minha mãe, meu padrasto, meu irmão. Bom, então nesse vídeo aí vocês vão poder conhecer aí a minha avó. E outro detalhe aí que eu vou também estar fazendo para vocês conhecerem, vão poder conhecer. E eu estou filmando também para poder marcar a história aí da minha avó, porque ela já está com uma certa idade. Então esse vídeo vai ficar no canal para sempre. E quando eu quiser, eu sei que eu vou poder olhar também. E recomendo aí também, para quem não tem um canal aí no YouTube, eu recomendo poder ter um canal e fazer os vídeos e botar no canal. Por quê? Cara, porque tudo que vai passar ali pelo YouTube ou pelo canal, tu não vai conseguir perder. Quando tu precisar achar, tu vai ter um lugar para te poder procurar e tu sabe que ali vai entrar o teu vídeo. Então é muito bom isso no YouTube, porque quando tu precisar, tem no YouTube, tá? E o teu vídeo. Então tu vai poder andar além, de repente, conseguir faturar alguma coisa, um dinheiro. E tu poder interter outras pessoas. E ainda tu poder tirar um dinheiro e poder estar marcando as tuas coisas. E não conseguir perder, né? O teu vídeo, por exemplo. Vai estar tudo salvo e gravado. Então dá para ver aí que eu estou usando um microfone aí também. Microfonezinho aí. Ana, para conseguir aí ter uma qualidade melhor de som. Poder ali estar melhorando o áudio. Bom, quando eu chegar lá na minha avó lá, eu vou mostrar lá para vocês lá e vou conversar um pouco também com ela e eu vou estar filmando junto. Olha para ele. Bom, essa daqui é minha avó. A Elzira, né? Ela veio hoje visitar nós aí e aproveitando, vamos estar gravando, já que ela veio aí visitar, né? E essa daqui é a minha avó. A Elzira, né? Ela é bisqueada, cuidava e muito bem. É, ela me cuidava. Quando eu era bem pequeno, ela pegava e chegava me cuidando. Fazia bagunça. Me lembro até no dia que eu sacaneei minha avó. Que eu falei, ah, minha avó é a leilão. Às vezes, quando eu era pequeno, eu já perguntei que a minha avó está minha. Dá um oi aí. Você fazia de comer polenta? Hã? Você fazia polenta com castava? Ah, as polentas da minha avó. Eu fazia polenta com moio aí. Meu Deus do céu, eu não lavava comendo o sagu que ela fazia. O sagu não tinha outro melhor para fazer. A minha avó sabia fazer sagu. Até eu, se eu ia comer. Aham. A sopa boa que ela fazia, ó. Ah, a sopa, né? É. Fazia uma sopa que era de brilho. Não, não. Fazia bastante sopa, né? A senhora gostava de fazer sopa. Agora eu não posso fazer nada. Ah, não consegue fazer nada, mano. Ah, mas hoje tem que ficar mais sossegado. Ah, é. Tá melhor. Com sossego. Mas quando vê, tu consegue ainda caminhar. Hoje aí... Hoje aí... Hoje aí... Hoje aí ela tem um andador, hoje. Dá uma dó da minha avó. Mas ela não consegue mais caminhar. Coitada da minha avó. Chega a dar dó. Ela ainda tem força das duas pernas. Tem bastante força ainda. Só que não é o suficiente para ela caminhar. Ela quase caminha sozinha. Só que ela tem que ter um auxílio para conseguir sentir ideia. E aí, caminhou, ó. Todo lado. Ela chega até a olhar. Ela está até vermelha um pouco. Eu acho que ela nunca apareceu em um canal, né? Então, ela sabe que vai para o YouTube. Então, ela está excelente, né? Então, ela já sabe que vai para o YouTube. Tá bem, né? Eu tô bom banho, ó. Já se abriu. Ela está bem. Ela está forte. E aí, vamos fazer uma sopa, tá? Alguma coisa boa para ela comer hoje. Pode tomar café lá naquela e comer. Amanhã, amanhã, eu vou fazer uma coisinha bem boa para ela poder comer. Eu vou tentar ver. Eu pedi um salgadinho também para ela, porque ela gosta de salgadinho. Não é? Não é? É. Sim. Agora é. Eu tô jogadinho e eu tô tomando uma. Eu não vou te levar pra ele sempre. Sim. Ela tomou um pouco. Exatamente. Mas foi esse aí o vídeo de hoje, a presença aí da minha avó, e mais aí pra poder vocês também conhecer um pouco a minha avó e poder ficar aí salvo também, mas foi esse aí o vídeo, aqui tá meu irmãozinho aqui, quer aparecer também na tela, tá cheio de vergonhinho tá, não, não tô, tá sim, querendo aparecer, também tá querendo aparecer aí, mas foi esse bem o vídeozão de hoje, espero que vocês estejam curtidos, até o próximo vídeo, e um favorito, um favorito, um favorito.